Música O Superior Tribunal de Justiça sofreu um ataque cibernético nesta terça-feira e medidas emergenciais de segurança foram adotadas. O presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira. Segundo a nota oficial assinada pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a Rede de Tecnologia da Informação do Tribunal sofreu um ataque hacker quando aconteciam as sessões virtuais de julgamento das turmas. Como medida de segurança, foi editada a resolução número 25, que já está em vigor. De acordo com o documento, estão suspensas todas as sessões de julgamento e audiências até o dia 9 de novembro. Os prazos processuais administrativos, cíveis e criminais, também estão suspensos até a próxima segunda-feira e voltam a correr no dia 10 de novembro. Para efeito de contagem de prazo dos processos criminais, o período de suspensão será considerado motivo de força maior, de acordo com o Código de Processo Penal. A presidência do STJ já acionou a Polícia Federal para a investigação do ataque cibernético. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal também está trabalhando na recuperação dos sistemas. As demandas urgentes, como liminares em habeas corpus, estarão centralizadas na presidência do STJ e as petições devem ser encaminhadas ao e-mail protocolo.emergencial.just.br. Durante o período, o tribunal funciona em sistema de plantão. A-C-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C